Jorge sentou braça na cavalaria Eu estou feliz porque também sou da sua companhia Eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Para que meus inimigos tenham pés e não me alcancem Para que meus inimigos tenham mãos, não me peguem, não me toquem Para que meus inimigos tenham olhos e não me vejam E nem mesmo um pensamento eles possam ter pra me fazerem mal A grande corpo meu corpo não avançará A grande força que deve ser meu corpo tocar Bota as correntes que arrependem de meu corpo amarrar Pois eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge Jorge é da capa doce Jorge é da capa doce Jorge é da capa doce Eu toque Eu toque Eu toque E eu toque Eu toque